Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, os itinerários complementares da Serra da Estrela, IC6, IC7 e IC37, são há muito reivindicados pelas populações e pelos autarcas da região da Serra da Estrela. Estes eixos territoriais de coesão são fundamentais para o desenvolvimento de um vasto território compreendido entre Coimbra, Covilhã, Viseu e Guarda. A competitividade das empresas, o acesso a serviços, desde a saúde à educação, por parte das populações, o desenvolvimento social, económico e empresarial desta região, estão há muito comprometidos e dependentes da execução destes itinerários. Sr. Ministro, este é o momento para, em definitivo, se fazer a verdadeira aproximação entre o litoral e o interior nesta região da Serra da Estrela e dar resposta a estes territórios. Nesse sentido, deixo-lhe duas questões que há muito preocupo aos autarcas, e às populações da minha região. Qual o ponto da situação do concurso de elaboração do projeto e execução do troço do IC6 entre tábua e o nó de folha dosa, lançado em fevereiro do ano passado pelas infraestruturas de Portugal? Com a execução da remodelação da linha da Bara Alta e a criação do Porto Seco na cidade da Guarda, é absolutamente necessária e urgente a concretização do IC37 e IC7, enquanto vias estruturantes de ligação à ferrovia, mas também a este Porto Seco. Sr. Ministro, para quando a concretização destes ICs? Muito obrigada.